O Céu de Oito Minutos Atrás trata do universo televisivo. O filme trata basicamente dos espectadores, é uma crítica mais aos receptores dessa televisão, dessas imagens que são lançadas, jogadas na TV. E nós, os espectadores, assistimos e não passamos um filtro nessas imagens. Muitas vezes aceitamos tudo que é jogado, na nossa cara, no dia a dia. Está no ar, mais um programa Infância e Perseverança. Gente, o time dos pobres continua liderando o placar. Quinze sacos de cimento. Quinze sacos de cimento. Repitam comigo daí de casa, eu quero, eu posso, eu compro. Para a elaboração desse filme, a gente tem vários elementos que são colocados no filme, várias situações que são discutidas de uma maneira séria, tais como preconceito, o dinheiro, a fama, essas coisas que estão no dia a dia da televisão, são tratadas de uma maneira séria. Voltamos a apresentar Best Friends Para o meu personagem, basicamente, no processo de criação, a gente tentou trabalhar de uma maneira que esse personagem, tanto o meu personagem como o personagem do Wagner, que ele fosse um personagem como é um casal homossexual, que a gente trabalhasse esses personagens de uma maneira não caricata, de uma maneira natural, de uma maneira que saísse dessa caricatura que é colocada quando esses personagens, quando essas pessoas, como os homossexuais, são tratados na realidade da televisão. Eu vou lhe dizer o quanto ainda gosto Então, por isso, a gente tentou trabalhar de uma maneira mais natural, tirando todo esse peso e toda essa caricatura, todo esse círculo, esse conto de fadas que é colocado em torno de quando esse personagem, que é um personagem real, é retratado na televisão. Nossa vida vai mudar. A partir do momento... Então, esses dois personagens que sofrem preconceito por morar, eles moram numa república, e quando são descobertos, quando as pessoas da república descobrem que eles são homossexuais, essas pessoas começam a sofrer preconceito diretamente, inclusive, de uma maneira agressiva e física. Então, isso tentou ser trabalhado de uma maneira que realmente as pessoas possam ver e enxerguem essa situação no seu dia a dia, encarando esse preconceito de uma maneira em que as pessoas enxerguem ele como real, e a partir daí a gente consiga, aí sim, através dessa crítica real, tentar acabar com isso, com essa situação que acontece no dia a dia de hoje. Tanto no preconceito contra os homossexuais, e tanto como diversos outros tipos de preconceito, diversas situações que são retratadas no filme de uma maneira bem interessante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto